Shampoo anti-caspa, é um shampoo espetacular, esse shampoo é excelente para quem tem caspa, ceboreia, coceira no couro cabeludo, então ele faz um tratamento mesmo no couro cabeludo. A gente tem muitos relatos de empresários, clientes que usaram, que realmente tinham muita caspa, muita ceboreia, o shampoo realmente funcionou. E o melhor de tudo é que ele é botânico, ele não contém químicas abrasivas, e o cheirinho dele também é muito bom, o cheirinho, ele não resseca o cabelo, geralmente os shampoos tradicionais para anti-caspa, eles ressecam o cabelo e ainda eles não são cheirosos. E o nosso é o contrário, ele não resseca, ele deixa o cabelo hidratado, olha, hoje mesmo eu acabei lavando com o anti-caspa, na verdade a gente usa todos eles, e ele realmente deixa o cabelo muito macio, o condicionador, ele não vem junto ao condicionador, ele não tem um condicionador próprio para ele, porém, você pode estar usando qualquer outro condicionador da outra linha, pode ser um condicionador anti-queda, um condicionador de hidratante, da cor e de reparação, qualquer um. Como usar ele é a mesma forma, a gente vai usar bem pouquinho, você vai colocar ali o tamanho de uma moeda, vai colocar no cabelo molhado, vai fazer bastante massagem, vai deixar agir um tempinho, uns 3, 4 minutinhos, e vai enxaguar, enxaguando bem, aí seca o cabelo assim para tirar aquele excesso de água, qualquer condicionador de qualquer uma das linhas, coloca também o tamanho de uma moedinha, deixa agir, e depois dá uma leve enxaguada. Meu esposo é a prova do que realmente esse shampoo aqui funciona, ele tinha muita caspa, muita ceboreia, inclusive ele está aqui também para compartilhar com vocês, nada melhor que ele mesmo falar sobre o resultado desse shampoo, não é mesmo, Adir? Isso mesmo, esse aqui eu digo que é o queridinho, ele literalmente me salvou na época que eu mais precisei dele, eu ia inclusive fazer uma consulta, estava a precisar fazer uma consulta para ver o que eu tinha, tinha muita ferida, de tanto eu coçar, coçava o tempo todo, eu não podia usar uma roupa meio escura, porque ficava toda marcada, de tanta caspa que eu tinha, era muito mesmo, e literalmente esse daqui me salvou, graças a essa nova tecnologia que ele muito bem explicou, e eu uso muito pouquinho, eu alterno entre outros também, porém eu posso usar só ele, porque ele hidrata o cabelo e me dá outros benefícios, então com certeza ele funcionou e funciona certo, tem funcionado muito bem para mim. Isso aí, obrigada, Adir. Então é isso aí, pessoal, viu a eficiência do nosso shampoo anti-cat?